Já vamos colocando aqui na janela da notícia agora ao vivo, Matheus Teixeira, direto de Araraquara, Morada do Sol. E por aí, Matheus, qual que é a movimentação nessa quinta-feira? Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Movimentação muito parecida com ontem. O Rodrigo Michelucci vai mostrar pra gente aí nas imagens. A Alpa da Vila Xavier tá mais ou menos assim. Algumas pessoas aguardando por atendimento, mas ainda assim há uma tranquilidade em relação a outros dias que nós mostramos aqui no Jornal da Clube. Vamos falar um pouquinho de vacinação também, André. A vacinação aqui em Araraquara foi liberada para quem tem 59 anos com comorbidades ou mais. Lembrando, você acabou de falar aí um pouco sobre essa vacinação das grávidas e das puérperas com comorbidades. Foi suspensa aqui na cidade como no estado todo, mas é importante reforçar para a população de Araraquara que fica em dúvida em relação a isso. Isso aí foi uma orientação do plano estadual de imunização, mas como você já falou, deve ser remarcado aí para os próximos dias. Falar um pouquinho dos dados, a Alpa da Vila Xavier já recebeu mais de 70 mil pessoas desde o início da pandemia aguardando por atendimento. O pessoal vem fazer os testes aqui, já que aqui é o nosso termômetro da doença na cidade, é o centro de triagem. Além da Alpa da Vila Xavier, é importante relembrar toda a população de Araraquara que outras nove UBS também estão atendendo os pacientes com sintomas gripais. Vamos lá agora realmente para os dados da pandemia. A prefeitura atualizou um pouco mais cedo hoje os dados aqui em Araraquara. Então, hoje são 167 internações. Dessas internações, 88 são pacientes internados em enfermaria e 79 são pacientes internados em UTIs. Foram confirmados mais 104 casos, contabilizando desde o início da pandemia 19.733 positivados. E o número de recuperados neste momento é de 18.898, chegando próximo à marca de 19 mil de pessoas recuperadas. Um dado importante que a gente sempre precisa frisar, né André? Porque além das pessoas positivadas, além das mortes também, temos os recuperados da doença. Então, Araraquara, chegando à marca de 19 mil aí nos próximos dias, a gente deve bater essa marca aqui na Morada do Sol. É com você, André? Um número importante que a gente torce, né? Esse sim é o número que precisa crescer a cada dia, que é o dos recuperados.